Hello cheirosos, bora pra mais uma resenha, hoje vamos falar de primacial, hoje eu trago a resenha pra vocês de um perfume que vocês me pediram antes mesmo da primacial me mandar, vocês já tinham me mandado aí pedidos pra que eu resenhasse o lindo do F87 que é inspirado no Chance ou Fresh da Chanel, tá? Uma super opção agora, né, pra essa época do ano, o calor aí que tá chegando muita gente ama a versão de Chance ou Fresh, eu inclusive, né, já tive essa versão e aí hoje vou contar pra vocês então o que eu achei do F87, espero muito que vocês curtam esse vídeo quem estiver chegando no canal aí e não estiver inscrito ainda, veio ver a resenha, já aproveita pra se inscrever tô sempre postando conteúdo aqui, resenha, perfume, favoritos, enfim, o que vocês pedirem eu trago aqui, tá? então já aproveita pra se inscrever, ativa o sininho, assim, todas as vezes que eu postar um conteúdo você já fica sabendo, não perde nada e o Instagram também tá aqui embaixo, tá? A gente me segue lá, tô sempre postando sorteios tô lá sempre mostrando fotinhos do que eu tô testando, por lá a gente troca muita figurinha também então me segue lá. Então, gente, vocês viram que eu recebi aí, né, os últimos lançamentos de primacial vou deixar o vídeo aqui embaixo, já tem resenhas da marca aqui no canal que eu vi, mas tô postando resenha pra vocês aqui e o F87 foi um app da primeira leva quando eu fiz vídeo da primacial já teve gente me pedindo pra fazer resenha dele e aí nesses últimos recebidos aí que veio da primacial com os novos lançamentos veio o F87 que já era, né, do catálogo deles, tá? então, gente, olha só, o frasco, né, como sempre, lindo, de vidro, todo quadradinho linha Charme, que é a linha dos femininos, tá? a caixinha toda quadradinha, né, escrito Charme com detalhes em rosinha vem o nome também da fragrância aqui em cima, o número dela, tá? então, ó, o frasco dos perfumes de primacial são todos de vidro um vidro bem grossinho, tá? eles também têm a versão de 30ml que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos aí das versões que eu recebo de 30ml deles que é uma versão super bacana pra carregar na bolsa que também vem com borrifador, tá? então eu adoro as versões de 30ml da primacial que são as que eu carrego quando eu vou viajar ou então carrego na bolsa são perfumes que eu adoro carregar então, ó, mostrar pra vocês o borrifador deles, tá? um borrifador forte que tem um jato forte, potente de saída porém, com micro gotinhas, tá, gente? do jeito que eu gosto que eu acho que espalha melhor então, ó, já tô com aquele cheirinho maravilhoso aqui aqui, se expandindo aqui no quarto então eu vou contar pra vocês o que que tem de notas dessa versão aqui do F87 inspirado no Chance ou Fresh, tá? então, de topo, ele já sai com limão e cedro então, logo de saída, logo de cara, já é cítrico mas é um cítrico muito gostoso mistura o limão com o cedro então fica aquela saída meio verdinha, amadeirada, digamos assim, tá? um pouco amadeirada depois ele vai ganhando as notas de pimenta rosa de acinto d'água e vai ganhando também a nota de jasmin que é uma flor que eu amo e que eu consigo sentir de fundo aqui nessa mistura desse limão com madeiras, tá? aí, de fundo, ele tem madeira de teca ele tem íris, ele tem âmbar, patchouli, vetiver, almiscar branco então é um perfume que tem uma composição toda floral cítrica com fundo amadeirado, tá, gente? então não esperem nenhuma nota doce aqui é um perfume fresco é um perfume usável no dia a dia é um perfume super puxado pro verão acho também que é um perfume muito compartilhável, tá? homens aí que curtem perfumes que sejam mais nessa pegada de limão de frescor vão gostar bastante dessa versão aqui do Chancel Fresh apesar dele ser feminino, tá? eu acho que ele é super compartilhável esse amadeirado que ele tem de fundo é muito gostoso e não transmite a sensação de perfume masculino não, tá, gente? ele realmente fica ali no meio pra mim ele é um perfume super compartilhável então super recomendo, eu amei essa versão aqui da Apimacial ela veio um pouquinho mais leve do que o Chancel Fresh tradicional da Chanel então é um perfume com uma levezinha extra acho que essa leveza dele super combina com o clima que estamos aguardando aí de calorão aqui no Brasil, né? de verão muitos lugares já estão bem quentes mas acho que ele vai ser um perfume super usável depois de um tempo que eu borrifo ele na minha pele ele tende a ficar assim com um cheirinho cítrico floral, sabe, gente? então ele vai ficando muito gostoso cada vez mais gostoso conforme a evolução dele passa, sabe? já chegou dias de eu passar ele depois de um tempo eu ficar me perguntando nossa, que perfume que eu passei mesmo, sabe? tentando lembrar porque o cheiro tava gostoso tentando lembrar que perfume que eu passei mesmo então vamos lá fixação fixação na minha pele foi em torno de 6, 7 horinhas ele tem uma fixação moderada, média dependendo da quantidade que eu passar ele dura um pouquinho mais, tá? já chegou a fazer umas 8 horinhas ali sim porém um pouco mais rente a pele não é um perfume que vai ficar exalando quilômetros de distância não, tá, gente? é um perfume realmente mais rente porém, com esse frescor com essa limpeza de fundo assim, que eu acho que tem de agradar demais a maioria então eu acho sim que veio uma inspiração muito linda de Chancel Fresh aqui adorei com uma pegada um pouco mais leve talvez um pouquinho mais verde do que o Chancel Fresh, tá? mas eu acho que tem de agradar principalmente quem tá enjoado aí do Light Blue, por exemplo, né? que tem limão também mas já são outras frutas que tem lá na composição aqui o limão ele já é puxado por flores e madeira então quem tá enjoado de Light Blue quem tá enjoado de outros frescos aí masculinos também de repente testar o Chancel Fresh se joga nele porque acredito que vai gostar, tá? dessa versão aqui do F87 é uma forma da gente tá fugindo às vezes de alguns fresquinhos aí pro calor que já deu uma enjoada, né? então acho que o F87 vai agradar muito super recomendo pra vocês e novamente, né? eu sempre falo isso nos vídeos quem testar vem me contar o que que achou que eu vou adorar saber, tá? gente, comenta aqui embaixo Primacial também tem uma garantia de qualidade lá incondicional então perfumes que vocês comprarem que por algum motivo não deu certo não gostou na pele quiser fazer a devolução pra empresa eles devolvem tem um prazo tem toda uma regra certinha lá pra cumprir mas eles fazem isso eles tem um catálogo imenso de fragrâncias lá no site então visitem porque tem perfumes que são descontinuados que eles têm inclusive eu fiz resenha de um deles do Miss Dior da versão de 2012 que eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem porque a versão dele tá maravilhosa desse Miss Dior, tá? então é isso, gente super recomendo acho que vou usar muito agora no verão vocês ainda vão ver muito esse perfume nos vídeos aí dos fresquinhos dos favoritos com certeza então é isso, galera espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo quem curtiu não deixa de dar aquele like pra saber que vocês estão gostando quem já testou aí Chansil Fresh ou outros perfumes da Primacial comenta aí embaixo pra gente que eu vou adorar saber um super beijo e até os próximos tchau, tchau 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 tchau